Fala galera, aqui é o Abut, no vídeo de hoje estou trazendo pela primeira vez no canal esse jogo chamado Bombes.io Esse é um jogo no estilo Bomberman, onde você é um carinha, você produz bomba e você tem que matar teus inimigos com a bomba Esse jogo é muito legal, o link tá na descrição, então bora dar um play e bora jogar Começando aqui galera, eu sou esse bichinho bonitinho aqui E por conseguir ficar forte, eu tenho que vir pegando essas migalhinhas aqui no chão Conseguindo pontos de habilidade e colocando aí velocidade de movimento, raio de explosão, aumentar o número de bombas Diminuir a velocidade de carregar as bombas e assim eu vou crescendo e vou ficando forte no jogo O melhor jeito de conseguir pontos é matando os teus inimigos, como que eu faço isso? Eu pego a bomba e taco em cima dos meus inimigos, explode e eu mato eles O server tá meio lotado, o mapa é bem grande, então vamos atrás dos nossos inimigos Vamos colocando aqui velocidade de movimento, que no começo eu acho a melhor coisa E raio de explosão, e vamos colocar uma bomba Mas no começo mesmo eu gosto de colocar velocidade de movimento e raio de explosão, por quê? Porque eu vou andar mais rápido, eu vou conseguir fugir das bombas dos meus inimigos E vou aí aumentar aqui com raio de explosão, aumentar a explosão da minha bomba Ela vai e dá aquela super explosão Vamos pegando aqui, vamos colocar aqui e aumentar o raio de explosão E vamos aí atrás dos nossos inimigos Lembrando que se você gosta de vídeos de jogos.io aqui no canal, não se esqueça de deixar aquele like Porque mano, o seu like é muito importante e me incentiva muito a trazer mais vídeos de jogos.io Caraca, velho, não tem ninguém jogando, cadê o resto? Cadê o resto? Enquanto isso, eu vou pegando os pontos aqui, de boa, e já achou o cara Morreu Morreu, e eu já corro aqui pra pegar os pontos É, vamos tomar cuidado pra não levar uma bombada na cara Vou aumentar aqui a nossa velocidade de movimento E eu vou tentar acertar uma bomba nesse cara aqui, mano Quase Carregou Caraca, mano Vamos continuar, porque senão eu já saio do jogo Beleza, toque de volta, assisti um vídeo Caraca, desapareceu E eu voltei com as mesmas habilidades que eu tinha, só perdi os meus pontos Isso daqui que eu peguei é pra ter uma vida a mais Agora eu tenho duas vidas Eu posso levar uma bomba que eu não vou morrer Vamos eliminar esse cara Segura Caraca, mano E dá na cabeça dele Matei Matei, agora eu corro atrás pra pegar todos os pontos dele Pega rapidão Boa, some muito rápido E a gente já coloca aqui velocidade de movimento Com o tempo vai aumentando aí o tanto de pontos que a gente precisa pra aumentar nossas habilidades Então vai ficando cada vez mais difícil Soltou Ô, viado Pra fazer isso tem que apertar o botão direito do mouse Ô, ô, cara Poxa, mano Morri mais Vamos voltar Segura e dá Segura Segura e dá Boa, matei Agora corre e pega os pontos dele Corre e pega os pontos dele Apertando barra de espaço A gente corre Já pega todos os pontos E vamos aumentar aqui o raio de explosão E a bomba e recharge Mano, isso daí eu não sei direito Como que é que funciona Só sei que bomba e recharge Seria a velocidade de carregar a bomba Então eu acho que isso daqui, ó É mais rápido Então em terceiro lugar 304 pontos E eu quero chegar em primeiro É... Mano, eu quero matar o primeiro lugar Porque ele tá com Aquele negócio que deixa o bichinho Tudo cheio de fogo Que deixa a bomba mais massa Deixa aquela bomba tipo Bomba atômica Sabe, é bem legal Tem um carinha ali Já dá na cabeça Já dá na cabeça Ele se matou Já corre aqui Pegar os pontos E eu tô ficando É gigantão, mano Quanto mais habilidades você coloca Maior você fica E você vai botar mais medo Aí nos teus inimigos Ó o boss ali, mano Esse boss Vou matar esse primeiro Depois Eu quero matar o boss Ô seus viado Nossa, seu espertão Cara é bom, galera Cara é bom Cara é bom Vamos matar eles Boa Ah não Olha só, velho E você, meu amiguinho? Caraca, mano Grosidade de movimento Tá um negócio louco aqui O negócio é segurar um monte Ah, seu viado Calma aí, matei o cara Vamos subir lá Pegar tudo a massa dele E já tô em segundo lugar Eu preciso pegar uma vida Aqui em cima Boa Vou correr lá Apertando a barra de espaço Você corre Vou carregar Nossa, seu viado Matei Matei o gigantão, mano Pega, pega, pega Aperta a barra de espaço Pra correr E vou aumentar aqui O raio da minha bomba Beleza Não, vou aumentar aqui O bomba recharge Olha o boss ali, galera Olha o boss ali, galera Vou matar ele, mano Cadê esse boss? Quero muito matar esse boss, galera Vou matar o boss O boss é bom Tira uma vida dele Calma aí Caraca, velho O cara é muito bom Carregou Ixi, perdi uma vida Agora eu corro Agora eu corro Porque eu preciso pegar uma vida Caraca, velho Morri Vamos continuar Pra eu, mano Pra não perder o que eu ganhei Beleza Tô aqui de volta Tô com as minhas habilidades Só que se eu morrer de novo Já era Eu tenho que começar tudo de novo Então vamos correr Tentar achar uma vida Pra eu pelo menos Ter uma chance Que boa Vamos correr aqui Peguei uma vida Agora eu quero ir atrás do boss Mano, é muito forte Você explosão desse cara, velho Eu tenho que carregar e dar Batei Batei o boss Vamos pegar Vamos pegar o negócio dele Meu Deus do céu Virei boss, galera Virei boss Virei boss Olha aí Agora olha a minha explosão Agora eu mato todo mundo, velho Agora vai ficar muito massa Vou aumentar aqui o meu raio de explosão Agora com essa habilidade O recomendado é você colocar o raio de explosão no máximo Porque você tem meio que uma bomba atômica Olha isso Não dá pro cara desviar É muito bom Mano Vou aumentar aqui a velocidade de movimento Depois E eu quero vir matar todo mundo Mesmo sendo o boss Eu tô em segundo lugar Então eu quero achar o primeiro lugar Pra acabar com ele E já, mano Ser o boss E ser em primeiro lugar Cadê? Cadê, galerinha? Aqui é um cara Vamos executá-lo Louco, mano Louco, mano Matei ele em cima Vamos correr lá Vamos correr lá Pegar todos os pontos dele Pra gente já entrar em primeiro lugar Primeirão Primeirão, mano Não, esse jogo aqui é legal demais Esse jogo aqui lançou hoje Eu lançou ontem Mano Ele é demais Ele é muito legal Eu recomendo muito E não se esqueça Nunca se esqueça Caraca, velho O cara me acertou Deixa eu tentar achar um negócio aqui Nunca se esqueça Que o link do jogo tá na descrição Sempre na descrição É Nossa, velho Virei o boss e morri Vamos voltar Caraca, mano Eu tô de puto Corre lá Corre pra cá Nossa, velho Eu não consegui pegar quase nada Mano, morreu gigantesco Eu vou tacar nesse cara aqui, velho Corre Corre pra pegar a massa dele Boa Que bom que eu tô com uma vida Já ganhei um chapéuzinho, mano Não sei quanto que ganhei esse chapéuzinho, não Acho que é depois de um determinado tamanho Velocidade de movimento Beleza Já tô com uma pontuação boa O cara se matou Vamos pegar todos os pontos dele E vamos tentar ficar super esperto aqui Lembrando que se você gosta de vídeos de Jocos.io no canal Deixa aquele like Pra eu saber que você gosta E eu trazer mais vídeos Fechou? Ô, louco Na cabeça Ô, viado Vou colocar mais uma bomba aqui, velho Senão eu não consigo fazer nada Ô, louco, mano Eliminei Não Caraca, ele tirou vida minha também, velho Que viado Ih, ele pegou o negócio, mano Ai, eu preciso pegar vida Eu preciso pegar vida Senão eu vou ser eliminado Ali Ali em cima tem uma vida Bora correr e pegar Boa Tô em terceiro lugar 465 pontos Tô pronto pra matar o boss Tá ali, morreu uma ali, ó Já vou mirar E vou tacar ali pra ver se ele vai Pega, 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 pega Boa, moleque Peguei quase tudo Vamos fazer o seguinte Movimento Não, não é pra tacar bomba agora não, moleque É... E raio de explosão Boa Tô em primeiro lugar 720 pontos E agora só falta eu pegar o boss pra... Pra ficar tudo certo Ó, na cabeça dele ali Hi, hi, hi Peraí Tem que ser esperto Sorte que eu já tenho bastante velocidade de movimento Boa, tirei um pouco de vida dele Agora mais uma E ele vai... Ih, eu quase fui eliminado Matei Matei, mas eu vou pegar a vida aqui, ó E já corro ali em cima e pegar os pontos dele Boa Mano Tô jogando demais, velho Vamos pegar 150 pontos pra colocar aqui Bomb Recharge Então em primeiro lugar Quase mil pontos Vou dar na cabeça dele Fica vendo Caraca, o boss ali, velho O boss tá ali, galera O boss tá ali E vou tentar eliminar ele Peraí que o boss é rápido Se eu pegar 200 pontos Eu vou colocar Move Speed Velocidade de movimento Galera, não se esqueça de deixar aquele like, hein Deixa aquele like se você gosta de jogos.io Nossa, eu sou espertão O boss é espertão, galera Vou matar esse cara aqui Nossa, mano Vem cá, cara Você tá com medo de mim? Tá jogando bem ali, hein O campo de visão desse jogo é meio pequeno Ô, viado O cara tirou uma vida minha Corre lá Poxa, velho Eu morri em primeiro lugar, mano Sorte que tem um negócio pra voltar Ó, tem um cara aqui Já quer me matar o boss Então ele vai de um lado Eu vou do outro Tirei uma vida dele Agora é só na cabeça Matei Nossa, viado Sai daqui, mano Peguei, galera Peguei Agora eu vou sair correndo Pra não ser eliminado, mano Peraí Eu tô com o boss Eu tô com o boss Caraca, velho Dá pra ter dois bolas? Não dá pra ter dois bolas, eu acho Caraca, mano Peraí Vamos acertar esse cara Tô em segundo lugar, hein Ih, rapaz Boa, matei ele em cima Já corre pegar os pontos dele, mano Boa, moleque Dá na cabeça dele ali Minha explosão tá gigantesca Vou matar ele aqui Fica vendo Ah, se eu vier Boa, moleque Boa, moleque Ah, não Ih, ferrou, galera Caraca, preciso achar uma vida Senão esse cara vai me eliminar Putz, tô ferrado, galera Mano, tava em primeiro lugar de novo, velho Galera, é o seguinte, mano Eu vou ficando por aqui Se você gostou do vídeo Não se esqueça de deixar aquele like Muito obrigado por assistirem Aquele abraço Valeu E tchau Ah, se você viu alguma coisa diferente Atrás do meu vídeo Comenta aí embaixo o que você viu Falou Tchau 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 Tchau